Para todos sempre, seja glorificado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda glória, toda honra e todo louvor por toda a eternidade. Senhoras e senhores, este é o momento maravilhoso para toda a Igreja do Senhor na Terra. Enquanto sinais e sinais evidenciam-se de maneira gloriosa e profética, a vinda de Jesus Cristo é um cumprimento final e decisivo de um dos maiores sinais profetizados, tanto pelos apóstolos, pelos profetas e também por Jesus Cristo nosso Senhor. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 52, assim está escrito, No momento, não abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta sonará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Estamos vivendo os dias finais da Igreja do Senhor na Terra. Por alguns instantes, estamos aqui orando a Deus e buscando a Sua presença, mas os nossos corações se voltam para a eternidade. Os nossos corações anelam pelo dia palpitante de nosso Senhor Jesus Cristo, quando cumprir-se todas as profecias relacionadas com este evento glorioso. A vinda de Jesus é a esperança da Sua Igreja. O relógio de Deus está marcando a última hora da Igreja do Senhor na Terra. Sinais, sinais e sinais, conota-nos este dia maravilhoso e esplêndido, esperado por toda a Igreja do Senhor em todo o universo. Lhes daremos agora alguns sinais gloriosos e proféticos a respeito deste maravilhoso dia. O primeiro sinal que evidencia a vinda de Jesus, a adoração do homem. No dia 21 de dezembro de 1950, o Právida anunciou o aniversário de Stalin como tendo sido o inspirador da criação, a alegria da vida. Os chefes o chamaram de nossa estrela guiadora. Segundo os romanos capítulo 1º e versículo 25, os homens adorarão nos fins dos tempos mais a criatura do que o Criador. O segundo sinal que evidencia também a volta de Jesus Cristo é a ameaça da Rússia a Israel, registrado em Ezequiel no capítulo 30 e versículo 8. Diariamente, os jornais estão comprovando em termos gerais das ameaças da Rússia e outros povos a Israel. Muitas vezes, estas ameaças russas vêm através de um outro povo, como no caso de Abdel Nasser, que por várias vezes ameaçou a varrer a Israel do mapa. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim sucessivamente, a ansiedade inútil à procura de paz é o terceiro sinal que evidencia o momento glorioso da sua igreja. Em Jeremias capítulo 8 e versículo 15, todo mundo clamará nos fins dos tempos por uma paz que não encontrará. A situação cada vez é mais grave pela presença de um espírito de terror que encherá o mundo. Lembramos do massacre de Tel Aviv, do massacre de Munique e de outras e outras tragédias de efeito mundial e a ansiedade continua. A apostasia é o quarto sinal que marca também a volta de Jesus Cristo. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 13, este é o movimento de rebelião contra a fé, já conhecida e tão profetizada, sendo assim, começa-se a ser visto em todas as comunidades religiosas. Certamente Deus permite, por causa do critério seletivo que a apostasia imprime, pois os fiéis se manterão firmes e leais. A palavra do nosso Deus, glorificado seja Deus por toda a eternidade. O quinto sinal da volta de Jesus Cristo a esta terra é a atividade sociais intensa, atividade no comércio, nas fábricas, em toda parte do mundo. O homem não tem mais tempo mais para buscar a Deus. O homem não tem tempo para servir, amar e esperar a Jesus Cristo. Atividades e atividades. No Brasil, por exemplo, é patrocinado o festival da cerveja, da laranja, do vinho e da maçã. Comer e beber com propósitos degradantes e a ansiedade continua, e o homem continua também, esquecendo-se do seu Deus. Automóvel também é sinal da volta de Jesus Cristo. Em Naum capítulo 2, versículo 3 e 4, diz a respeito deste sinal, O mundo está cheio de rodovias e milhões e milhões de acidentes acontecem com mortes fatais. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá. Outros e outros sinais, Espiritismo proliferado, apostasias, imoralidade, controle econômico e político dos povos, guerra à palavra de Deus, falsos Cristos, comunismo, desobediência e rebelião familiar, crise econômica, ecumenismo, escarnecedores, espiritismo proliferado, evangelização mundial, flagelos, falsos Cristos e falsos cultos, falsos mestres e falsos profetas, evidenciam assim, sinais e sinais, que marcam o glorioso dia do arrebatamento da igreja, sinais nos céus, na lua e nas estrelas. Segundo os cientistas, a lua já se desviara da sua órbita, cerca de vinte quilômetros, são sinais e sinais, que marcam a volta de Jesus, a qualquer momento, a trombeta de Deus irá ecoar, a trombeta de Deus irá tocar, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Jesus Cristo virá, uma vez em duas fases, na primeira fase, ele virá para a igreja, na segunda fase, ele virá com a igreja, na primeira fase, os incrédulos serão deixados, na segunda fase, os incrédulos serão destruídos, na primeira fase, há segredo, na segunda fase, profunda lamentação, na primeira fase, ele virá sobre os ares, e na segunda fase, ele virá sobre o monte das oliveiras, além de Moisés, foi dada no monte, o primeiro sermão de Jesus, foi no monte, ele subiu ao céu do monte também, e ele voltará sobre o monte, um dia, Salomão disse, em no livro de Cantares, no capítulo 2, esta é a voz do meu amado, ei, luaí, que já vem pulando sobre os montes, e saltando sobre os solteiros, o meu amado, é semelhante ao gamo, ao filho do veado, ei, luaí, reluzindo pelas grades, e ele diz, levanta, amada minha, formosa minha, e vem, eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, e o tempo de canta chega, senhoras e senhores, preparai-vos para o arrebatamento final, preparai-vos para este glorioso dia, o dia triunfal da igreja, toda a esperança da igreja, do Senhor da terra, concentra-se nesta profecia maravilhosa, neste fato inédito, que a qualquer momento, está para acontecer, glória a Deus, haverá propósitos, e propósitos neste dia, o primeiro propósito da vinda de Jesus, é levantar do túmulo dos mortos, o segundo propósito da vinda de Jesus, é transformar e arrebatar os vivos, o terceiro propósito da vinda de Jesus, é galardoar os servos fiéis, o quarto propósito da vinda de Jesus, é tomar vingança contra os rebeldes, o quinto propósito da vinda de Jesus, é julgar as nações vivas, o sexto propósito da vinda de Jesus, é livrar a Israel, o sétimo propósito da vinda de Jesus, é estabelecer um governo teocrático em Israel, ele virá a qualquer momento, ele virá poderosamente, ele virá inesperadamente, ele virá gloriosamente, ele virá festivamente, ele virá brevemente, ele virá buscar a igreja, arrebatar, significa tirar com muita força, de um lugar para outro lugar, chegará o dia senhoras e senhores, em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, após ter sido arrebatada da terra, se encontrará com o Senhor nos ares, glória a Deus por este dia maravilhoso, louvado seja Deus, porque todas as promessas de Deus, são infalíveis, e nenhuma da sua palavra, cairá por terra, vai chegar a hora, o dia áureo da história, quando estaremos na eternidade com o Senhor, em um lugar chamado, tribunal de Cristo, para a igreja, que foi arrebatada da terra, receber os galardões, aleluia, galardões para os fiéis, o galardão fala de três coisas, bondade, justiça, e soberania de Deus, o galardão difere da salvação, o galardão, é pelas obras prestadas, por aquilo que você fez, por aquilo que você trabalhou, suas obras serão julgadas na eternidade, aquele que edificou com ouro, aquele que edificou com prata, e aquele que edificou com pedras preciosas, aquele que edificou com madeira, aquele que edificou com palha, ou aquele que edificou com feno, tenha cuidado da sua vida, irmãos queridos, para a vossa obra, ter um avultado galardão no dia do Senhor, trabalhai, orrai a vossa fé, porque o arrebatamento da igreja se aproxima, esta é a sua total esperança, chegará o dia maravilhoso, em que lá no tribunal de Cristo, quando a Bíblia diz, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, os corpos diferirão em glória na eternidade, é sobre aquilo que você fez, é sobre aquilo que você realizou na terra, para a glória de Deus, para a louvor eterno do seu nome, e após a igreja receber, os galardões, e estarmos na presença do Senhor, de vestidos brancos, e pedras na mão, a Bíblia diz que haveremos de receber, uma pedrinha branca e um novo nome, galardões para a igreja, palma para os mártires, louvado seja o nome de Jesus, por toda a eternidade, e depois do tribunal de Cristo, depois da igreja glorificada, e também galardoada, ela seguirá, para as bodas do Cordeiro, como estou vendo, uma porta se abre na eternidade, e tudo isto pela fé, lá está o cenáculo glorioso, lá está o Pai, com os seis santos, e os anjos também, cercando a mesa do Senhor, a igreja vai entrar, triunfal na eternidade, cantando o cântico de Moisés, cantando o cântico da vitória, e cantando o cântico dos redimidos, entraremos todos na eternidade, para cearmos com o Senhor, está escrito em Mateus, no capítulo 26, e versículo 26, a respeito desta grande ceia, que haveremos de participar com ele, por toda a eternidade, os anjos estarão admirados, e perplexos, quando a igreja começar a entrar, eles não conhecem os anjos, não conhecem o cântico de sangue, a igreja foi redimida pelo sangue, a igreja foi lavada pelo sangue, a igreja foi perdoada pelo sangue, em dimensões gloriosas, em dimensões benditas, ela se encontra agora, do outro lado da vida, lá nas boldas, na sala do banquete, e uma mesa muito preparada, glória a Deus, uma mesa preparadíssima, com os atavios espirituais, e também o pão e o vinho, Jesus Cristo disse, e não beberei do fruto da vida, até aquele dia, em que beba de novo convosco, no reino de meu Pai, cercamos a mesa do Senhor, enquanto aqui na terra, a grande tribulação, tomará conta de todas as gentes, pragas, úlceras, e ais cairão sobre a terra, a ira de Deus, será derramada sobre a sorte dos homens, os homens chorarão, e a Bíblia diz que a morte, se ausentará dos homens, por algum tempo, os homens pedirão a morte, mas não morrerão, é o dia da ira de Deus, porque rejeitaram a Jesus Cristo, mas a igreja do Senhor, no período da grande tribulação, ela estará nos quartos eternos de Deus, em Isaías, no capítulo 20, versículo 26, assim está escrito, vai pois povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas, por um momento, até que passe a ira, ira na Bíblia, refere-se a grande tribulação, quando estaremos com o Senhor, cercando a sua gloriosa mesa, e participando, daquela cerimônia, que marcará toda a eternidade, e ira na Bíblia, e ira na Bíblia,